Gênesis capítulo 1, em A Criação do Universo. Versículo 1, Ano princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2, Ano a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, Ano Deus disse, e faça-se a luz. E a luz foi feita. Versículo 4, Ano Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Versículo 5, Ano Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o primeiro dia. Versículo 6, Ano Deus disse, e faça-se um firmamento entre as águas, e separe-lhe umas das outras. Versículo 7, Ano Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Versículo 8, Ano e assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus. Sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o segundo dia. Versículo 9, Ano Deus disse, que as águas que estão debaixo dos céus se juntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Versículo 10, Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Versículo 11, Ano Deus disse, Produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. Versículo 12, Ano a terra produziu plantas, ervas que contém semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Versículo 13, Um sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o terceiro dia. Versículo 14, Ano Deus disse, e façam-se luseiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite e sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. Versículo 15, Um irresplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16, Ano Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite e fez também as estrelas. Versículo 17, Ano Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. Versículo 18, Ó presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Versículo 19, Um sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o quarto dia. Versículo 20, Ano Deus disse, polulem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Versículo 21, Ano Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Versículo 22, Ano Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Versículo 23, Um sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o quinto dia. Versículo 24, Ano Deus disse, produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, em animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Versículo 25, Ano Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais, que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Versículo 26, Ano Deus disse, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Versículo 27, Ano Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Versículo 28, Ano Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Versículo 29, Ano Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Versículo 30, Ano e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Versículo 31, Ano Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde depois amanhã, um foi o sexto dia.